O que você faria ao se deparar com várias pessoas com cartazes gritando por você, pedindo foto, autógrafo e uma repórter te fazendo um monte de pergunta? É o que você vai conferir agora, na pegadinha Famosos Anônimos do Paranóia. E aí, gente? Primeira vez aqui em Belém, o que você tá achando disso tudo? Fala aqui com a gente! Fala aqui com a gente, gente, como assim? Viva! 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 Essa vida corrida com as gravações e tudo, me conta! Bate a selfie com os pais, como é que você tá se sentindo com tudo isso? Gente, ela tá fugindo! E aí? Gente, como assim? Ele é o maior cantor sexto tornejo do Brasil em Belém do Pará? Gente, ela tá chegando com tudo! Ela ficou com medo! O pessoal não tá deixando ela descer! Como assim? Ela tá se escondendo dos fãs, gente! Ela não quer falar com ninguém! A maior dançarina de todos os tempos! O que você acha desse calor humano? Não, a tia! Me conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, como é que vai tudo? Não, 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 não. Como é que vai a sua carreira e tudo? Como é que tá indo? É maravilhosa! É maravilhosa! Olha só, essa maravilhosa, como é que você se sente com esse carinho dos fãs? O que você se sente com o carinho dos fãs? E o que você acha dessa primeira vez aqui? O que você tá achando desse primeiro show aqui em Belém? Muito bom, então canta um pouco da sua música pra gente Canta o sucesso seu Canta o sucesso seu O que você está generando no seu show agora? Bora, Monha!